Simbora combatentes conversar um pouco sobre PM de Sergipe e concorrência Bom, em resumo, nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o medo que muita gente tem, inclusive nos grupos Tem o grupo da PM de Sergipe, tá na descrição pra você entrar, o grupo de bate-papo a galera troca muita ideia sobre E uma das pautas que eu vi hoje, eu entrei lá no grupo e dei uma olhada, foi a questão da concorrência Algumas pessoas estavam alegando que teríamos cerca de 100 mil inscritos porque é um concurso de PM, vai ser uma concorrência muito grande Já outras pessoas estavam dizendo, ah, vai dar uns 30 mil, 40 mil, porque nos Correios deu 30 mil, algo parecido E aí tem aquela argumentação de que, ah, 30 mil nos Correios porque foi só pra região de Aracaju, não sei o que Enfim, vamos conversar sobre esse concurso da PM de Sergipe, eu sei que é um assunto pouco falado, né, concorrência Antes mesmo de termos números oficiais, mas é interessante conversar sobre isso porque dá aquela expectativa do que vai ser E também quero conversar sobre expectativas de nota de corte mais uma vez com vocês Porque é importante expectativa de nota de corte, Everton, porque você já se prepara pensando No que você tem que atingir minimamente pra ter uma chance no concurso E se dá tempo de estudar, passar com um mês de estudo ou não, beleza? Bom, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e dar uma olhada nos materiais Se você tá estudando, tá se preparando, tá com dificuldades em português, tem isolada de português Direto ao ponto, objetiva, por apenas R$ 23,90 aí pra você Se você tá com dificuldade em redação, tem a isolada de redação Mas se você quer um apanhado geral, um material objetivo pra essa reta final da PM de Sergipe Tem um preparatório completo da PM de Sergipe por pasmem Apenas R$ 49,90 pra vocês aí na descrição Então dá uma olhada, tem vários materiais interessantes, pacotes simulados, beleza? Você não pode perder E também, lembrar O presentinho que eu deixei pra vocês tá aí na descrição ainda Simulado gratuito pra PM de Sergipe, beleza? Bom, é o seguinte Quando a gente fala de concorrência pra um concurso de PM A tendência é que seja uma concorrência maior do que um número de inscritos, né? Maior do que R$ 50 mil É o que acontece na maioria das PMs E eu acredito que de fato vai acontecer pra PM de Sergipe também Certo? Porque é o seguinte Vou fazer uma comparação com o João Pessoa na Paraíba PM da Paraíba é regionalizado Tem a região de João Pessoa, a região de Guarabira, a região de Campina e a região de Patos Na região de João Pessoa, ao total foram 69 mil inscritos, algo assim Na região de João Pessoa, tivemos 20 mil inscritos Foi a região que eu fiz, inclusive E com esses 20 mil inscritos, deu uma concorrência pesada Porque eram 278 vagas imediatas Para a região de João Pessoa É análogo um pouco com o número de vagas para PM de Sergipe Só que é para Sergipe toda, né? E teve aí uma concorrência de 20 mil Aliás, 80 para uma vaga Para 20 mil inscritos, né? 80 e pouco para uma vaga foi um negócio assim Foi algo assim Eu não sei se eu estou fazendo a conta certa agora na cabeça Mas eu acho que foi 80 e pouco Porque eram 270 vagas para 20 mil inscritos Foi mais ou menos isso mesmo É o que acontece Eu reverbero para a PM de Sergipe Algo parecido No que tange a concorrência para a redação Eu acho que vai ter Mais ou menos 3 vezes o número de inscritos Que teve para a região de João Pessoa, por exemplo Na PMPB Por conta da população Por conta do que eu estou vendo aí Em grupos Nos vídeos O repertório nos vídeos do pessoal Que está falando sobre a PM de Sergipe Que eu também acompanho outros canais É claro que aqui não tem frescura quanto a isso E eu vejo que vai ser algo em torno de 60 mil Para essas 900 vagas aí E aí vai dar uma concorrência Para estar na redação Que de fato Eu acredito que tanto na redação Você vai estar dentro das vagas Que vão prosseguir no concurso Rapaz Vai dar uma concorrência em torno de 80, 70 Por vaga, né? Imagino eu Enfim Até um pouco menos que isso Aquela esperança, né? Eu acho que vai dar em torno de 60 mil 70 mil inscritos aí Para a PM de Sergipe Essa é a minha A minha opinião No que tem já inscritos Para esse concurso E vendo esse cenário Por que eu estou dizendo isso? Justamente por conta dessa Dessa comparação com João Pessoa Com a região de João Pessoa Na PMPB Porque é uma Assim É uma população Pouco parecida também, né? Com a região de Sergipe Ali Sergipe é bem menor Que a Paraíba Em população Eu acredito que também seja menor Apesar de ter muita gente De outras áreas Querendo fazer a PM de Sergipe De outros estados Também teve a mesma coisa E todo mundo botava Para João Pessoa Todo mundo que ia de fora Botava para João Pessoa A grande maioria Outros para Patos Porque no último concurso Tinha tido uma concorrência menor E vendo isso Eu imagino que sim Teremos em torno de 70 mil inscritos aí Um cenário Três vezes maior Do que foi para João Pessoa Por exemplo Na PM de Sergipe Que é um concurso De nível estadual Ampla geral, né? Mas Olhando essas vagas Para a redação Que na minha opinião Quem tiver a redação Com a gente ficar apto Em todas as etapas Vai ser PM de Sergipe A diferença é o tempo Que vai ser chamado Para compor uma terceira turma Segunda turma Enfim Olhando isso aí Eu creio que vai ser Um cenário desse tipo Cerca de 60 70 mil inscritos E uma concorrência aí Parecida com o que foi Para a região de João Pessoa Aqui na Paraíba Na PM da Paraíba Então Eu espero isso E Falando de nota de corte agora Sendo bem sincero Eu acho que 75% Da prova Já vai ser suficiente Para você Estar nessa redação Estar nessa correção De redação Por que tu acha isso, Everton? Basicamente Porque Não dá para dizer Que vai Ter muita gente Passando dos 50 pontos Vai ter Mais de mil pessoas Passando dos 50 pontos Eu acho bem difícil Por que? São muitas disciplinas variadas Tem o conteúdo De atualidades Que é uma sorte Um tiro no escuro Inclusive no material lá A gente está fazendo apostas Esquemas de apostas Fica até estranho falar isso Mas não é apostas De Casa de apostas não É apostas de tópicos Eu acho que Esse tópico vai cair Esse tópico é interessante A gente já até falou Da guerra russa e ucrânia Vamos falar de outros tópicos Porque não é de tal Envolve áreas nacionais Internacionais E é um tópico Muito incerto Se for para deixar De estudar para algum tópico E só com conhecimento De mundo que você tem Seria atualidades Porque atualidades Trata de muita coisa De muitas áreas diferentes Então só sete questões De atualidade Já vai despencar um pouco O nível do pessoal Porque é um É um show do milhão ali Vão ter questões Que você vai saber tranquilamente Vai ser fácil E terão questões Que você não sabe nem Para onde vai Nunca viu falar daquilo E é natural Isso vai acontecer Por mais que você Estude atualidades Com muita força Não Você vai depender De realmente Muita sorte Para acertar os tópicos ali Que podem vir a cair Na prova E fazer muitas questões De atualidade De outras bancas também Eu recomendo Só essa questão aí De atualidade Já vai ser Vai pesar Agora olha só Um terço da prova É português e matemática Então É o calo de todo mundo Da maioria dos concurseiros Quem não tem dificuldade Em português e matemática Está bem na fita Mas vai ter dificuldade Em direito Redação e outras coisas também Então não tem concurseiro Completo a não ser Que ele venha estudando Há mais de 5 anos E geralmente O concurseiro que estuda Há mais de 5 anos Ele já passou em alguns concursos Então Talvez ele faça A PM de Sergipe Só por desencargo Aí quando assumir O outro concurso Que ele realmente quer Aí ele Vai para o outro concurso Ou se ele é de Sergipe Faz a PM de Sergipe Para voltar para casa Algo desse tipo Então Tendo 20 questões De português e matemática Conhecendo a banca Selecom Eu não creio Que ela venha fazer Uma prova muito fácil Mas também não venha fazer Aquela prova extremamente difícil E por consequência Nós teremos o que? Uma média de acertos Em português e matemática Somando os dois Em torno de 12, 13 acertos A média geral 10, 12 acertos Somando os dois Né? Das 20 questões Então isso vai fazer com que Poucas pessoas consigam Passar dos 50 pontos Atualidades Português e matemática Principalmente Né? Legislação da PM de Sergipe Sinceramente é uma das disciplinas Mais tranquilas São 8 questões ali São 7 questões também Perdão Aí tem Tem o que? História e geografia do Sergipe Né? Que é os conhecimentos gerais Tem muita coisa Muita peculiaridade Eu acho que dificilmente Alguém vai fechar E Depois tem a redação Né? Que a redação quase ninguém fecha Mas Só falando de objetiva Para a redação Eu acho que 75% Que seria o que? 45 pontos É Uma pontuação Que já vai te deixar ali Muito provavelmente Dentro das vagas Para a correção de redação Então Se você está fazendo isso Nos simulados Muito bem Se você está vendo simulados Ah Por exemplo Esse simulado gratuito Que eu deixei Everton Fiz 53 pontos Cara Você foi pego Se você fez Menos de 40 pontos Não está tão animador Assim a situação Mas você Fique tranquilo Porque É tudo Uma etapa a ser seguida Né? O que mais acontece Nos grupos É o que? A galera comentando Fiz 200 pontos No simulado Fiz mil pontos No simulado Que as vezes nem dá Para fazer isso Fiz 50 pontos No simulado As vezes nem fez Ou fez o simulado Pesquisando E disse que fez 50 pontos Só para botar medo Na galera E poucas pessoas Falam que realmente Fizeram aquela pontuação Então Essa questão de grupo De whatsapp Essas coisas É interessante Para trocar ideia Mas fiquem tranquilos E não fiquem se comparando Com ninguém Façam o seu Se baseia ali Naquilo ali Uns 45 pontos No simulado Uns 50 aí Vão se embora Vão se embora Para essa prova Da Pente do Sergipe Com tudo Com fé Porque vai dar tudo certo Beleza? Então Expectativa Quem tiver a redação Corrigida E seguir para todas as etapas E passar em todas as etapas Vai ser PM de Sergipe Mas a redação é diferencial Por quê? Pode deixar logo E resolver logo Tua vida Toda lá na primeira turma Ou não E não tem garantia Que ninguém gosta De ficar contando Com o incerto Não é uma boa coisa Ficar contando com o incerto É melhor Um passarinho na mão Ali Estar dentro das vagas imediatas Ter sofrido Estudando redação Do que ficar Fazer um objetivo Muito bom E ficar a mercê De uma redação Que tirou o mínimo Só para livrar o corte E ficou lá embaixo Nas posições Esperando o governador Chamar Não é uma boa estratégia Isso Mas Eu creio sim Que a longo prazo Todos os hábitos Na redação Do concurso Da PM de Sergipe Serão chamados Então é sobre isso Que eu queria falar com vocês hoje Não esquece de deixar Aquele like Comentar Olhar os materiais Na descrição Para ajudar E fortalecer O nosso trabalho E muito obrigado A todos Que acompanharam o vídeo Até aqui E comenta aí O que você acha Dessa minha opinião Se você acha válido Esse número de inscritos Para você É ok 70 mil Tá muito absurdo Tá muito alto Tá muito baixo Comenta aí Que eu quero saber A tua opinião Tamo junto É nós Percanceremos Obrigado 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 Obrigado.